Olá pessoal! Antes de começar, não esqueça de curtir e se inscrever no canal Shopee Dicas Online para não perder nenhuma novidade que eu trago por aqui. Hoje vamos falar sobre um conjunto incrível que tenho certeza que você vai adorar. Sabia que quando compramos produtos falsificados, não estamos apenas perdendo qualidade, mas também comprometendo a nossa experiência? É por isso que é essencial tomar cuidado com pirataria ao adquirir peças como esse conjunto maravilhoso. Este é o conjunto 3 peças kimono short top feminino casual gringa balada, disponível no link que deixei na descrição abaixo. Ele é composto por um kimono com manga 3 quartos, um short com elástico na cintura e um top com um bojo especial para garantir conforto e estilo. Aqui está o que torna este conjunto tão especial. Além de ser lindo e versátil, ele é fabricado com materiais de alta qualidade, e o melhor é que não encolhe. Disponível nos tamanhos P, M e G, atendendo a diferentes medidas corporais. O que mais me encanta nesse produto é a diversidade de estampas e cores vivas que oferece. Com mais de 20 opções, você certamente encontrará uma que combina perfeitamente com seu estilo. E sabe o que é melhor? Ele é enviado diretamente de São Paulo, garantindo agilidade na entrega e todo o cuidado no processo de envio. Eu testei este conjunto e posso garantir a qualidade do material e o conforto que proporciona. Realmente é uma peça incrível que se encaixa perfeitamente em várias ocasiões, seja para um look casual ou para arrasar na balada. Se você procura por um conjunto elegante, confortável e cheio de estilo, este é o ideal para você. Não perca a oportunidade de ter essa peça incrível no seu guarda-roupa. Então não esqueça, clique no link na descrição. Garanta já o seu conjunto 3 peças kimono short top feminino casual gringa balada e aproveite toda a versatilidade e beleza que ele oferece. E claro, se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais dicas como essa. Até a próxima! O trio maravilhoso com kimono, no tecido viscose, gente, super fresquinho para aqueles dias mais quentes. Vestindo muito bem, o kimono ele é um pouco mais alongado. O shortinho, ó, com elástico, veste muito bem, mega confortável. O cropped tem essa amarração aqui na frente. Tchau!